A questão de estar aqui presente na festa do Tiago, um homem que tem feito em São Miguel, das cantigas, o que as cantigas querem, fazer poesia cantada. Com um grande aplauso, minhas senhoras e meus senhores, de São Miguel, Paulo Botelho Xalana. Aquele que de São Jorge dispensa apresentações, senhoras e senhores, Bruno Oliveira. Aquele que de São Jorge dispensa apresentações, senhoras e senhores. Aquele que de São Jorge dispensa apresentações. Envio meu cumprimento com um sorriso na cara. Há quem veio ao lançamento do livro do Tiago Clara. Nossa Senhora do Pilar Uma rainha das primeiras Hoje venha abençoar o povo das cinco ribeiras Os anjos no céu divinos No seu modo de louvar Tocam arpas, cantam arpas, cantam hinos, à senhora do Pilar Confesso que estou aflito Sei que o povo vai entender É que do tanto que já foi dito O que é que eu hei de dizer Rosas brancas e encarnadas Eu fui buscar as rozeiras Eu fui buscar as rozeiras E trago as mais perfumadas Para as cinco ribeiras Para as cinco ribeiras Para vos falar a verdade Deixo te falar desta maneira É sempre uma novidade Para a verdade Para o povo daí Para o povo daí E a terceira Isso já não é verdade Isso já não é verdade Trocas cozido por crua Meu amigo Meu amigo A novidade Hoje Aqui És tu Não fales Desta maneira Desta maneira À verdade De Uma��라 Mas Bruno Eu Clinture A terceira há muitos anos me conhece, eu sou dos fracos rapazes, um boião que não tem mel. Diz-me lá o que é que trazes da ilha de São Miguel. Eu vejo ilustre criatura, sei que levas tua bandeira, trago cantigas com fartura para dar ao povo daí a terceira. Cantigas o povo adora, Sejam dobradas ou singelas, Então bota cantigas para fora, que estamos à espera delas. Já que assim tu me insinuas, eu vou-te acompanhar. Não são tão fortes como as tuas, mas também fazem o seu lugar. Não preciso que me digas E não entres noutras ruas, porque cantigas são cantigas e cada um faz as suas. Por ser fraco não, sou infeliz. Não guardo qualquer rancor, Pobre-no, mas o povo é que diz que és um grande cantador. Tu sabes bem o que é que eu acho. Cada um faz o seu serviço. Não te precisas pôr para baixo, que tu não tens falta disso. Eu vejo colega adorado, Eu falo sem falsidade, Olha que ninguém pode ser condonado por dizer a verdade. Isso é uma ideia louca, Para fazeres a tua ação. Sei que sai da tua boca, Não sei se vem do coração. Eu canto nesta condição, E até vos vou confessar. Mas no que estou com o coração, Não tenho nada para te dar. Não tens eira, nem espigas. Não tens passeio, nem caminho. Onde é que estão as cantigas, Que falaste há um bocadinho. Vou dizer a toda a gente, Posso não ter cantigas belas, Estão passando à tua frente, Só que tu é que não das por elas. Oh, flor da primavera, Que estás florindo aqui, Eu tenho estado à espera, E ainda não as vi. Oh, Bruno, não fales assim, Sei que és dono de uma boa carreira, Mas quando chegar ao fim, Talvez não fales desta maneira. Não quero que a coisa torça. Vamos fazer nosso papel. E no fim da festa, Ver a força do cantador de São Miguel. Tu és livro que eu posso ler, Este filho do meu serviço, Mas meu amigo pode estorcer, Que eu estou preparando para isso. Vamos fazer nosso papel, Na heroica ilha terceira, Porque eu sei que em São Miguel, Porque eu sei que em São Miguel, Vocês cantam desta maneira. O Bruno a cantar brilha, Eu dou-lhe o meu elegio, Por favor, diz-me na tua ilha, Como se canta ao desafio. Lá cantigas não pode haver, Lá cantigas não pode haver, Com os cantadores da tua ilha. Chego então à conclusão, Entre flores e mal me queres, Está tudo à tua disposição, Não aprendes porque não queres. Há quem compra e há quem vende, É esta minha doutrina. Sou aluno que não aprende, És professor que não ensina. Eu não sou rei da vossa Buda, Não sou linho da vossa meada, E há quem leva a vida toda, E nunca aprende nada. Eu vou-te passar a bola, Meu ilustre cantador, Há gente que nunca foi à escola, E sabe mais que um doutor. Tenho essa consciência, E com ela não fico em jejum. O reino depende da inteligência, Que Deus dá a cada vez. Há tanta gente querida, Que não estudou e foi avante, Porque a escola da vida, É que é a mais importante. Eu digo antes que tu me digas, Deposito tudo o valor, Tu não aprendeste a fazer contigas, E hoje és um grande contador. Se o estudo desse valores, Esta mensagem vos envio, Nos hospitais os doutores, Também cantavam ao desafio. Tu cantas com coragem, És das mais finas gargantas, O estudo tem de bagagem, Para cantar da forma que cantas. És grado e sou miúdo, Mas tu tens que pensar bem, Nesta arte, Nesta arte, O estudo, Não vaca antigas, A ninguém. Oh Bruno, Não penses a tua, Penses a tua, Penses a tua, pensa com outra, Garantia, Mas o estudo, A perfeiçoa, A arte da cantoria. Tu vais-me dizer agora Coisas que não se adivinham Diz-me os cantadores de outrora Qual o estudo que tinham Teve cantador de primeira Que o povo ouve vir com sol Se todos pensassem dessa maneira Ninguém ia para a escola O charrua e o caneta E o vital que alguém ouviu Estudaram na terra preta E cantavam ao desafio Oh Bruno, olha para a luz da lua Como toda a gente te olhou Tu não me digas Que o charrua Na vida nunca Isto de Chalana, tu caminhas Mas houve outra verdade Estudou uma coisinha Mas não foi para a universidade Na hora que a gente improvisa Eu vou falar-te a verdade Para ir estudar Não precisa Bruno, ir para a universidade Acho que o povo compreende Que isto é um dom onipotente Que isto é um dom onipotente Que a cultura defende E que tenda E que tenda Ir para a frente Não se compra Não se vende Mas se morre Com a gente Sabes que ninguém Fica rasa Da forma Que estás falando Aqueces Que é uma brasa Todos estão reparando Se tu leres Livro em casa Para mim já estás Estudando Agora Te vou Perguntar E tu me Vais Responder Toda a gente Deve saber Como é que Pode estudar Um que não Sabia ler Talvez Com outra Competência Em coisas Que não me ludo É preciso Ter consciência Seja Pequeno Agraído Aí é só A inteligência Que faz ter Um bom estudo O assunto Já se arruma Já que dele Te desligas Vamos fazer Uma suma Para evitar Intrigas Mas não digas Mais vez Nenhuma Que o estudo Dá cantigas Não queria Não queria Fazer Rebulice Que é Para a coisa Que se Compor Nem Nem pensar Que é Uma Tulice Dar-te O Mersi Do Lavor Eu Apenas Só Te disse Que Aprefei Suave O Cantador Da Verdade Te Aproximas Mais Um Pouco Ainda Erra Mas Vamos Mudar Os Climas Vir Para a paz Deixar A guerra Para Fazermos Umas Rimas Ao Cantador Da Tua Terra Quem Vê Sei Que Repara No Pouco Que A Gente Alcança E A Cantar É Que Se Prepara Qualquer Pejo De Balança Olhem Que Eu Conheço O Clara Quando Ele Ele Ainda Era Criança A A ideia que eu trago dentro do senso comum É que o mundo causa estrago Não é só por dor e jejum O que aconteceu ao Tiago Acontece a qualquer um Ele conta em festas Eu em Budos E o seu histórico Eu não apago Já trabalhou Puxou arrudos E teve um dia amargo Mas meus senhores livrai a todos O que aconteceu ao Tiago A vida às vezes castiga Eu também já tropecei Mas a gente às vezes não liga Pois eu também não liguei Mas no mundo não Sua vontade vai até Onde chega o homem audaz Mas meus senhores foi a fé Que salveu aquele rapaz Amanhã vais regressar A salmiguel Em plenitude Pelos arreifes Vais passar E fazer boa atitude Na sua igreja Rezar A senhora da saúde Vais seguir Sempre em frente E fazer boa atitude Dizer a velhinhosa Juventude Dizer e muito contente Com toda a plenitude Com toda a plenitude Vais dizer a toda a gente Que o Tiago está de saúde Aquilo que aconteceu Ainda não foi o fim 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 Mas isto arreje Como um marfim Ainda não foi o fim Hoje meu Amanhã teu Toda a vida foi assim Sei que o povo vai compreender Não foi uma passagem querida Ele teve que adormecer E passar por uma situação falida Mas há certas coisas que têm que acontecer Para a gente dar valor à vida Nós não vamos avançar Oh, nobre gente humana Pois já estamos a chegar Ao outro dia da semana Muitas palmas queiram dar Ao Paulo Botelho Xalana Agradeço de qualquer maneira As vozes palmas belas Vou-as levar na minha carreira Pintadas águarelas Deem outras pro Bruno Oliveira Que ele é que é merece dor delas Adeus astros Das alturas As estrelas Sol e lua Outro adeus Às criaturas Que andam De rua em rua E outro adeus E outro adeus Às sepulturas Do Gilberto e do Jauá De rua Vou-as levar na minha carreira Vou-as dar a terminação Termino desta maneira Para finalizar o serão De lhe furvos à vó Se bandeira E que Deus ficou no coração Do povo daí Acabou-se a cantoria Que a senhora do Pilar Fica em vossa companhia Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado